Música Ao ver você cortando estrada Em disparada, assim liseio Já fui como você, caminhoneiro Conheço a fundo o seu trabalho Cortando o atalho, cheguei primeiro Não posso te esquecer, caminhoneiro Música Razão da minha vida Um dia o volante foi Guiando um carro de boi Comecei na produção Agora a vida mudou A mão que vai vir eu sou Cantando pra ti estou Esta canção caminhoneiro Música Razão da minha vida Um dia o volante foi Guiando um carro de boi Comecei na produção Agora a vida mudou A mão que vai vir eu estou Cantando pra ti estou Esta canção caminhoneiro 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 Esta canção caminhoneiro